Fala meus amigos, Olio Berg aqui para mais uma resenha da perfumaria designer importada aqui no canal e dessa vez eu vou trazer tudo sobre um perfume que eu considero ser um diamante escondido na perfumaria. É simplesmente um perfume espetacular e até certo ponto bastante fora do radar, que eu acho que precisa de mais destaque. Hoje eu vou falar tudo sobre o Mostache Eau de Parfum da Rochasse. Mas antes, solta a vinheta e bora para o vídeo. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação do sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre perfumaria de qualidade, já deixa aquele like, que ajuda muito na divulgação. Bom galera, o Mostache da Rochasse é um perfume que foi lançado no ano de 2018 junto do Mostache Original. E esse Mostache Original, que vem num frasco parecido, só que o rótulo, se eu não me engano, é amarelo, dourado, alguma coisa assim, É um perfume que foi lançado no ano de 1949, então é um perfume bastante antigo. E agora ele foi relançado num novo frasco, que segundo a própria marca da Rochasse, tem na verdade a mesma formulação. Aqui não, aqui é um perfume completamente diferente, então é importante que você saiba que eu estou falando do Mostache Eau de Parfum. Esse perfume que está aparecendo na tela para vocês, que tem esse rótulo vermelho, beleza? E aqui galera, a palavra que mais define esse perfume para mim é elegância. Esse perfume é extremamente elegante e para mim é um perfume que lembra bastante um perfume de nicho espetacular da linha exclusiva da Yves Saint Laurent, o Tuxedo, que eu tenho aqui um pequeno split, que é um dos perfumes mais conhecidos do mundo e é um dos perfumes mais cobiçados também. Ele ficou um bom tempo aí sem ser produzido e acabou se tornando um perfume um pouco difícil de encontrar. E aqui no Mostache a gente tem um perfume que para mim se aproxima bastante, mas que tem algumas diferenças importantes e eu vou falar agora para vocês. Aqui a gente tem um perfume levemente adocicado, levemente amadeirado e um pouco aromático na saída. Tudo isso de uma forma super equilibrada, não é um perfume extremamente doce, mas é sim um perfume um pouco mais adocicado. Onde a principal diferença para o Tuxedo é que aqui a gente tem um perfume muito mais aromático e para mim muito mais fácil de usar. Aqui ele ganha em versatilidade, então é uma fragrância que lembra muito o Tuxedo, mas que tem uma versatilidade muito maior. Aqui a gente tem bastante predominância da nota de pimenta rosa, que aparece bastante do começo ao fim, mas principalmente na abertura e no coração. Essa nota de pimenta rosa, para quem não conhece, é uma nota, você fala assim, pimenta, então ele deve ser especiado. Ele tem um toque especiado sim, mas a nota de pimenta rosa para mim tem um aspecto muito mais aromático da pimenta. Quem já comeu alguma comida com pimenta rosa ou conhece a pimenta rosa sabe que ela tem um toque bastante aromático, que lembra até às vezes notas mais aromáticas como lavanda ou alguma coisa assim. Junto aqui também de um acorde de rosa presente no coração, que está bastante presente aqui, mas para você que não é muito fã da nota de rosa, creio que não vai ser problema. Porque ela é muito bem equilibrada com todas as outras notas dentro desse perfume. Então não é um perfume à base de rosa, mas que tem rosa na sua composição, é sim notável. Mas é uma rosa super fresca, super leve e que combina demais com todas as outras notas no perfume. Se você conhece o Tuxedo, você sabe do que eu estou falando. Não é uma nota que se sobressai às outras. Ela está ali criando esse acorde um pouco mais floral no coração, simplesmente espetacular. E aqui junto com todas essas notas e nuances, a gente tem também uma nuance bastante resinosa. E a principal nota que traz esse acorde para mim é a nota de Benjuin. Para quem não conhece, a nota de Benjuin tem um acorde resinoso e adocicado. É um resinoso adocicado que talvez lembra um pouco do âmbar, só que ele é menos datado, mais moderno, um pouco mais adocicado. Quem conhece o Bentley Intense, aquela nota resinosa adocicada que tem no fundo, é essa nota que eu estou falando. É um perfume que eu considero bastante complexo e para completar todo esse jogo de acorde, vem também um acorde de patchouli no fundo. Mas é um patchouli que não é muito terroso na minha pele. Patchouli que se comporta da forma mais herbal da fragrância, sem perder aquela característica mais masculina, mais viril. É muito mais herbal aqui no fundo da fragrância, trazendo esse acorde de patchouli bem gostoso. E sim, bastante presente aqui na fragrância, mas é como eu disse, é um perfume muito bem equilibrado. E aí, a gente tem essa baunilha que eu comentei no começo, que traz para a gente esse acorde adocicado. E essa baunilha, ela tem uma pegada levemente buze, uma pegada meio de bourbon. Então, é uma baunilha muito bem trabalhada, não no sentido de ser aquela baunilha super adocicada. E sim, cremosa e levemente buze, levemente alcoólica. Por isso que eu digo que aqui tem um acorde de baunilha que faz esse perfume aqui ficar espetacular. Então, para resumir, é esse acorde resinoso, abaunilhado, levemente buze, levemente alcoólico, com um coração de rosa e pimenta rosa, trazendo um toque mais leve, mais aromático para a fragrância. E um fundo ali de patchouli e um pouquinho amadeirado, cremoso, que finaliza essa fragrância simplesmente fantástica. É um perfume extremamente exclusivo. E tirando o tuxedo, eu não conheço nenhum outro perfume que se aproxima dessa fragrância. É realmente um daqueles tipos de perfume que quando você sente, pelo menos aconteceu comigo, você fala, nossa, esse perfume é diferente. É exatamente o que o Mustache apresenta aqui para a gente. Ah, e como vocês sabem, eu não costumo recomendar perfume no blind. Perfumaria, principalmente aqui no Brasil, é muito caro, então é bem complicado a gente comprar fragrâncias. Então, eu recomendo sempre que você conheça os perfumes através de decantes. É claro que um blind é sempre gostoso de fazer. Mas, via de regra, eu sempre sugiro vocês a conhecerem os perfumes através de decantes antes. Porque assim você corre muito menos risco de perder dinheiro. E se você quer decante do Mustache da Rochaz ou qualquer outro perfume designer, entra na Perfume Shopping, que é a maior loja de decantes do Brasil e é um grande parceiro aqui do canal. Faz o seu carrinho e utilize o cupom BERGPERFUMES para ganhar 5% de desconto na sua compra. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também o link já do decante do Mustache que tem lá em estoque, pelo menos no dia que eu estou postando o vídeo de hoje, beleza? Como eu disse no começo, é um perfume super elegante. Então, aqui a gente não tem aquele tipo de adocicado baladeiro ou muito jovial, não. É realmente uma pegada um pouco mais madura. Creio que combine mais com pessoas e homens, principalmente a partir dos seus 27, 28 anos, 30 anos, vai? Porque é um perfume que tem uma pegada um pouco mais madura, sim. Mas, é como eu sempre falo, nada impede de uma pessoa mais jovem utilizar. E também nada impede de uma mulher usar, beleza? É um perfume que eu considero um pouco mais masculino, mas que ele tem, sim, uma pegada resinosa, baunilhada, que quem gosta desse tipo de perfume, as mulheres que gostam, creio que dá para usar tranquilamente. Para climas, como eu disse, não recomendo usar esse perfume no calor. É um perfume um pouco mais adocicado, resinoso. Então, realmente eu indico para climas um pouco mais amenos ou frios e também ocasiões um pouco mais formais. Funciona super bem no escritório. É um perfume que tem uma certa formalidade, mas não é tão formal como, por exemplo, o Dior Homo Intense, que para mim só combina com terno e gravata. Então, é realmente um perfume que aqui tem, sim, esse lado formal, mas ele é bastante versátil, tanto com relação ao clima, quanto com relação a ocasiões. Tem, sim, algumas limitações, como eu disse, mas que dá para você passar um pouquinho dos limites. É claro, não usando esse perfume no calor, porque é um perfume que eu não considero muito bom para isso. Ah, Berg, dá para usar para ir para um barzinho? Dá para usar para sair à noite? Com certeza. É um perfume que eu considero um pouco mais elegante. Aqui na minha rotação de perfumes eu uso para ocasiões ou de escritório ou um pouco mais formais, só que dá para usar tranquilamente ali numa saída noturna, para um barzinho. Balada? Acho que não. Não é um perfume que projeta tanto e eu vou falar disso agora para vocês. A performance na minha pele é muito boa. Ele fixa ali em torno de umas 8 a 9 horas na minha pele. Não passou muito disso. Depois ele realmente está na pele, mas ele fica muito skinsente, muito rente a pele. E a projeção é muito boa, mas não é uma bomba, como eu disse. Não é um perfume baladeiro. É uma projeção um pouco mais reservada, mas não é intimista. É aquele tipo de perfume que ele cria aquela bolha, aquela áurea ao seu redor. Onde você passar, as pessoas vão sentir. Ele vai deixar rastro, mas ele é um pouco mais reservado, um pouco mais elegante. Não é aquele perfume que deixa aquele rastro que enche o ambiente. Mas as pessoas notam. Não é um perfume que passa desapercebido. As pessoas notam e as pessoas elogiam. Perfume que na minha pele é bastante elogiado. No escritório sempre foi muito elogiado, principalmente pelas mulheres. Elas gostam bastante desse perfume. Porque é um toque mais abonelhado, um pouco mais adocicado. Tem ali a nota de rosa, que as mulheres costumam gostar bastante. Então sim, perfume bastante elogiado. Com boa performance. Mas não é extremamente bombástico. Não é um perfume baladeiro. E agora a gente vai para as minhas considerações finais. O Mustache da Rochaz é uma obra-prima. É um perfume bastante fora do radar. Mas que é simplesmente espetacular. E sim, definitivamente tem qualidade de nicho. Perfume que vai girar ali na faixa dos seus R$500, mais ou menos, nas lojas online. Mas você consegue encontrar mais barato, principalmente nos grupos e com importadores. Sem pagar essas taxas de importações absurdas que são cobradas para nós aqui no Brasil. Lembra bastante o tuxedo. Então se você está buscando esse perfume, é uma excelente opção. Principalmente porque ele é mais versátil, ele é mais aromático, muito mais fácil de usar. O tuxedo, ele é um pouco mais sério e bastante elegante, né? Essa vibe ali da Yves Saint Laurent que a gente já conhece. E aqui a gente tem um perfume um pouco mais aromático. Mas é sim uma excelente opção. Principalmente para você que não quer gastar tanto num perfume. Sem dúvidas, um dos melhores custo-benefícios que eu já conheci até hoje do mercado designer. Principalmente para você que preza por qualidade. E a nota final que eu dou para esse perfume. Galera, como uma das poucas vezes que eu fiz aqui no canal, é uma nota 10. Eu não tenho do que reclamar. Eu não mudaria nada nesse perfume. Talvez teria uma performance um pouquinho melhor. Mas eu acho que para a proposta dele, que é uma pegada mais elegante, para mim está perfeito. Então para mim com certeza é nota 10 para o Mustache da Rochard. Realmente esse carinha aqui me surpreendeu demais. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Esse perfume bastante fora do radar. Muito exclusivo e bem legal para você que quer alguma coisa diferente da maioria dos perfumes por aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu e até a próxima.